Eu quero te convidar para meditar comigo e eu peço que você escolha uma emoção que te aflige, uma emoção que te incomoda e nesse momento que nós vamos silenciar a nossa mente e vamos respirar de maneira consciente eu quero que você olhe para essa emoção e imagine isso como se fosse um boneco de neve que à medida que a gente vai respirando e vai meditando, e vai ficando no estado de presença você possa olhar nesse estado de consciência como se esse sentimento, essa emoção que está te incomodando ela fosse se derretendo à luz da consciência como diria Cartoli então eu vou tocar o sino eu peço que você respire lento e profundamente e mantenha-se nesse estado de presença, consciente desconstruindo aquilo que te incomoda observando apenas expire bem lentamente, profundamente mantenha a sua atenção focada no momento presente enquanto você respira você observa os seus próprios pensamentos seus próprios sentimentos, emoções que possam estar te incomodando nesse momento até a partir do momento em que você vai inspirando e expirando deixando que o som do sino eleve a tua vibração você pode olhar de maneira consciente para essa emoção imaginar essa desconstrução agradecer por todo o aprendizado da experiência que você viveu e tomar a decisão consciente de elevar sua vibração para colocar nesse lugar algo novo algo que te eleve algo que te traga tranquilidade então imagine que a medida que você está inspirando e expirando você estivesse derretendo por neve de neve você está fantasiado com essa emoção você está desconstruindo você está limpando a sua alma você está trazendo o seu corpo para uma nova possibilidade para um novo lugar de poder um lugar de alegria um lugar de força um lugar de tranquilidade onde você decide onde você decide o mundo da sua vida para onde você quer ir no aqui no agora no aqui no agora se despedindo desse incômodo se despedindo desse incômodo sendo grato pela experiência e assumindo o leme o barco da sua vida e diga para você eu mereço ser feliz eu mereço ser feliz eu mereço ser feliz saudável e próspero eu sou o artesão artesã do meu próprio destino eu sou o artesão ah e aí ah Legenda Adriana Zanotto